Olha, eu tô aqui no menu inicial do jogo justamente porque eu vou fazer o que está aí no título. Se eu morrer, o vídeo acaba. E como é que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho que criar um personagem, só que o personagem no Hardcore. Personagens do modo Hardcore morrem pra sempre, ou seja, não tem volta. No canto da tela vai estar aparecendo o tempo aí, vai meio que estar aparecendo o cronômetro. E esse cronômetro vai ser utilizado pra entender mais ou menos quanto tempo eu tô vivo aqui no jogo. Eu espero conseguir ficar tempo suficiente pro vídeo não ficar curto. Mas assim, conhecendo o que é o Terraria, no início do jogo o próprio guia vai querer me matar. Vamos botar meu nomezinho aqui e vamos lá, vou criar mais ou menos um padrão que eu sempre crio. Pronto, personagem criado, vamos lá. E pra não ser tão fácil, vamos botar no mestre? Eu ia dizer pra botar no perito, mas vamos sofrer um pouquinho, vai, eu vou sofrer um pouquinho. E é isso, mano, vamos criar. E ok, aqui dentro do mundo vamos começar da forma padrão, normal, só que um pouquinho mais cautelosa. Primeiramente, vamos coletar madeira porque todo mundo sabe que você tem que coletar um pouquinho de madeira. E recentemente apareceu nos meus recomendados um vídeo de dica que dizia pra você colocar uma bancada de trabalho aqui no início. Que é pra quando você voltar, você meio que já ter ela preparada pra fazer suas coisas, tá ligado? E olha isso, mano, o guia não acerta. E qual é o padrão do Terraria? Explorar a superfície no início. Eu vou fazer isso? Seria idiota da minha parte. O que eu vou fazer é ver se tem uma árvore próxima ou então aquelas cavernas. Se tiver árvore próxima ou então caverna, ok, eu entro e pego o baú, tranquilo. O problema da árvore, gnomos. Pô, o gnomos é o maior problema. O problema das cavernas, depende. Porque às vezes a caverna acaba sendo bem de boas. Tá, vamos seguindo aqui pra esquerda que pode ter algum girassol. Se tiver deserto, eu já recuo, já volto. Não vou arriscar não. Ih, meu Deus do céu, tem deserto sim. Ou melhor, eu vou dar uma arriscadinha porque aparentemente metade do deserto tá aqui no subterrâneo. E, por favor, não tem abutre. O problema é na volta, né, mano? Eu vou, mas quando eu for voltar, não volto. Vou ter que ficar. Oh, olha só, mano, tem caverna no deserto. Ou seja, eu acho que não tem pirâmide. Ih, eita, olha o bendito ali. Oh, você é gente boa, né? Ai, obrigado. E se minha voz estiver esquisita... Minha voz... Se minha voz estiver um pouquinho esquisita, é porque eu acabei de acordar. Meu Deus do céu, o tamanho daquela slime. Ó, pula. Ai, meu Deus, 50 de... Não foi 50 de dano, foi 40, mas é pra dar aquele exagerozinho assim, pra parecer que eu tenho perigo. Eu vou nem tretar com slime, mano. Eu vou evitar ao máximo isso. Eu vou só seguir direto o meu caminho, paz e amor. Dessa vez eu vou seguir pro lado oposto, porque provavelmente aqui do lado oposto vai ter alguma coisa. Eu acho, eu acredito, né? Eu tenho a esperança que vai ter alguma coisa. Aí do nada o background começa a ficar vermelho e surge um cara, uma face de monstro. Aí a depressão não acerta. Uh, o que eu falei, mano? Caraca, o background ficando vermelho. Só volto a surgir a face monstro. Cadê? Não, não. Eu vou voltar porque pode surgir uma crimeira por trás. Não quero arriscar, não. Ok, eu tô cercado por dois biomas, praticamente o X. Como eu não tenho muito o que fazer, eu vou fazer logo as casas dos NPCs, porque... Casa pra NPC é uma coisa que demora, é uma coisa que existe tempo. E como eu quero que esse vídeo tenha tempo, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Ainda bem que eu não coloquei na Seed for the Earth, porque senão, ó, ferrou. Tá, 368 madeiras dá pra fazer casa o suficiente. Uma coisa que eu nunca fiz foi speed house. E eu nem vou fazer agora porque eu não sei como é que faz. Eu não busquei aprender a fazer porque justamente pra mim não fazia tanta diferença. Mas agora, o que eu mais queria era saber fazer speed house. Ai, não. Meu Deus. Calma. Tá, vamos abrir aqui. Como eu não quero bater na slime sem querer, eu vou abrir aqui a passagem e elas vão saindo. Ixi, Maria. Tem o guia, né, mano? O guia vai ser quem vai me matando isso aqui. Pode ter certeza. Vai aparecer no chat. Biel foi morto pelo guia. Nem mais por monstro ou então slime, mano? Vamos lá. Vou tentar de novo colocar as portas, mas dessa vez com o negócio aqui em cima. Pra eu conseguir colocar. Aí vamos fazer bastante plataforma, que eu quero fazer alguns andares. E é isso. O bom é que com o passar do tempo, o Terraria vai ficando mais fácil. Então, praticamente pra mim, isso aqui tá, tipo, muito de boas. Meu Deus do céu, eu tô fazendo... Que isso, mano? Tá parecendo os prédios de Dubai. É o bus de caliva de baixa renda aqui do Terraria, mano. Tecnicamente, tá tudo pronto, mano. Eu só não sei se tem o suficiente pra fazer mesa, cadeira e parede. E ok. O bus de caliva de baixa renda aqui do Terraria tá pronto. Com oito casas. NPC não pode mais reclamar de casa não, mano. E como não soube este nem nada, eu vou fazer uma casa pra mim aqui, ó. Minha casa vai ser a mais bonita. Bom, o que eu preciso agora é minerar. Então, eu vou cavar aqui pra baixo. Respirar com calma e torcer pra não dar nada de errado. Ou melhor, eu vou jogar inteligente. Eu faço esses vídeos aí de Terraria, mano. É pra eu jogar inteligente. Então, vamos jogar inteligente. Vamos fazer um arco. Uma armadura de cacto. Armadura entre aspas, né? Não consegui nem completar a minha armadura. E algumas flechas. Nossa, 50 flechas é sacanagem, mano. E como eu sei que pode spawnar bicho nesse local aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar background, porque é importante. Se vocês não querem que spawnem bicho e caia na sua cabeça, coloca papel de parede. Ô, é sacanagem. Olha, três estrelas aí, mano. E eu não posso ir lá pegar, porque senão... Aliás, mano. Qual é a graça de um vídeo em que eu provavelmente tenho muita chance de morrer, se não arriscar? Vamos lá, né? Bixi, Maria era dois. Agora eu tenho que eliminar esses zumbis aqui, ou então eu tô muito ferrado. Por favor, não apareça zumbi nas minhas costas. Meu Deus, esse arco é muito ruim. Cai uma estrela na cabeça deles, por favor. Obrigado. Pô, foi até que de boa. Assim. De boa. Hum, prata. Pera, é prata? Nossa, é prata mesmo? Aqui eu já consigo o quê? Uma picareta? Acho que não. É bem pouquinho que tem aqui. Mas ok, achei prata no início. Eu não morri em 20 minutos. Eu espero que eu não morra daqui adiante. Mano, finalmente o background mudou pra alguma coisa. Mudou pra um background azul. Ou seja, tem um biome de cogumela aqui embaixo. E biome de cogumela é 880. Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Ou melhor, pode tá aqui embaixo ou pode tá pros lados, né? Eu não vou querer descobrir se tá pros lados, não. Mas se tiver pra baixo, tá ótimo. Tô aceitando. Ó, deixa quieto. Já mudou pra lama. Tá bem aqui do lado. Tá juntinho. Ó ali. Tá até aparecendo luz ali embaixo. Ai! Meu Deus, eu não reparei que eu tava quebrando... Nossa. Caraca. Não tinha nada. Mas é sério, mano. Se tivesse um buracão aqui grandão, aberto, e fosse direto no chão, eu tava morto. Eu nem tava vendo que eu tava cavando. Caraca, mano. Meu coração até bateu, hein? Ó, vamos montar um plano. Tem dois corações. Eu posso acabar caindo. Ah, não. Eu vou jogar de uma forma muito mais nerd, mano. Desculpa. Não quero morrer, não. Eu quero provar pra vocês que todas as minhas mortes que eu tenho aqui nesse jogo é tudo burrice minha. Nem porque o jogo é difícil. É porque eu sou burro. Ó, já peguei dois corações. Vamos utilizar logo esses cristais da vida. E eu vou aproveitar muito das pratas que tem nesse bioma. Normalmente você encontra bastante minério de terceiro nível. E como praticamente todo vídeo meu eu tô fazendo isso aqui, minerando, eu vou poupar vocês das imagens. A não ser que eu fiquem falando por cima. Aí se eu falar por cima, eu deixo o trecho. Mano, cheguei muito longe. E queria agradecer a minha família, a todos, por essa marca histórica de 40 minutos de gravação. Confesso que não foi fácil. E eu gostaria de agradecer a todos. Mano, apareci muito aqueles discursos de jogador de futebol, velho. Não, papo reto. 42 minutos é bastante coisa. Agora eu não quero morrer, mano. Eu posso finalizar esse mapa, ó. Do nada aqui, ó. 20 minutos de vídeo. Moonlord. Como eu tô muito longe aqui, vou fazer uma bancada de trabalho. Vou fazer de cogumelo mesmo, porque eu não quero gastar madeira. Tenho só 98. E já vou logo adiantar a armadura. E olha quem já apareceu, mano. A safadinha. Era meio óbvio que eu não ia conseguir fazer uma armadura completa, mas... Convenhamos, eu só tenho um capacete e uma bota. Ou seja, dá pra eu colocar uma calça. Vamos pegar aqui o arco de platina. Arco de platina, capacete de platina e bota de prata. Pronto. Muito melhor do que ficar com aquele lixo que eu tava chamando de armadura. Ai, mano. Onde é que essa fada tá me levando? Ah, um coração. Boa. Mano, onde é que eu tô? Ó, peguei uma bota de Hermes. Já peguei o sumo do negócio que invoca o olho de Cthulhu. Mano, que lugar é esse? Onde é que eu tô? Pra vocês terem ideia o quanto isso aqui tá demorando. Ai, não. Tá demorando não. Tá demorando não. Meu Deus, o karma é... O karma é quase que instantâneo, né? Imagina se eu tivesse dito que eu não tava aguentando mais isso aqui. Meu... Eu tô aguentando mais essas águas. Mano, coletei safiro o suficiente. Agora tem um grappling hook. Ah, sim. Eu tenho? Ah, tenho sim. Ai, sai! Eu odeio o Terraria, mano. Sinceramente. Tá, eu acho que agora eu consigo fazer minha picareta. Cadê? Platina. São 10 platina, né? Então dá pra fazer a picareta aqui, ó. Tchau. Vai pro lixo. Agora minha picareta tá exalando velocidade. Eu também. Meu Deus. Tá, eu acho que chegou a um ponto que o jogo já não tá mais aguentando eu aqui. Olha o tanto de caveira que eles mandaram. Mano, eu cheguei aqui na altura da lava. E se eu abrir o inventário, eu não tenho uma porção do retorno. Eu tô muito baixo, mano. E eu tô querendo subir. Eu quero falar com o comerciante. A forma mais rápida de eu poder falar com ele, sem eu precisar voltar, seria fazer uma casa aqui no subterrâneo e botar ele pra morar. Porque eu não vou subir tudo isso aqui de novo, não. Calma aí. Eu tive uma ideia. Ai, deu certo. Ai, meu Deus. Apareceu meu maior inimigo. Meu maior nêmesis do Terraria. Oh, tô safe. Meu Deus. Papo reto, mano. Olha quem aparece pra mim, pra me importunar. É ele, mano. É ele. É meu maior inimigo. Meu Deus, eu tô... Olha a minha vida. Mano, a minha vida tava um lixo. Tava um caco. Tava... Eu não tinha vida. Ah... Para. Vamos pegar esse baúzinho aqui. Nossa. Não vem na garrafa. Eu tenho uma poção de retorno, né, mano? Vou jogar essa dinamite fora, que não vai ser útil pra mim, não. O bom é que a minha quantidade de vida já tá aumentando. O ruim é que eu ainda não tenho como sair daqui de uma forma rápida. Por favor, tem uma poção de lembrança nesse baú. Não tem. Mas tem essa poção... Opa. Extrator. Eu não tenho um segundo de paz. Acho que esse jogo aqui já cansou de mim. Ele tá realmente tentando me matar. Olha isso aqui. Olha o chat. Lua de sangue. Nossa, mano. Andando aqui em volta pra casa. Acabei achando outra casa. Não era exatamente a casa que eu tava atrás, mas já serve. E eu ganhei uma poção de gravidade. E eu vou tentar pegar uma asa de iniciante. Que aqui o pai tá sem medo. Assim, eu tô morrendo de medo, na verdade. Aê! Nice! Boa! Deixa eu botar esse aqui, ó. Botar a fornária bem aqui atrás da porta. Aí fazer tudo aqui de minério de prata. Fazer todos os minérios de platina também. Calma aí, mano. Tem algo meio diferente aqui. Olha essa carminita. Mano, a 1.4 trouxe umas mudanças de textura, mas eu não sabia que a carminita era um dos minérios que tinha mudado. Olha, sei lá. Tanto faz, mano. A carminita é um minério que eu nunca coleto mesmo. Tá. Eu não tenho ferradura. Eu tenho somente uma bota e uma nuvem na garrafa. É pra ser mais que o suficiente. Mas devido à minha falta de inteligência, pode ser que eu me morra. Eu vou manter mais ou menos nessa altura aqui e vou torcer pra não aparecer nenhuma arpia que possa me destruir. Tá. Isso aqui é interessante, mano. Pena que não pra mim. Não tô nem com o item de mago. Já vou estrear aqui minha espada nova. A gente tá furry. Eu tenho que ficar atento ao tempo da poção também, mano. Nossa senhora. Eu podia ter tomado o dano de queda aqui, tá? Porque eu ia cair em um bloco que não era de nuvem. Nossa senhora. Um negócio que diminui o dano de queda. Ela anula no caso, né? Ai que beleza. Cadê a asa de iniciante? Tá. Eu vou pegar esse imã aqui porque eu não tô com os itens completos. Então já serve. De tudo que eu explorei. Não consegui uma asa de iniciante. Tá certo, mano. Bom, já que eu não consegui a asa de iniciante, vamos construir aqui plataforma e já vamos fazer uma areninha aqui. E bom, como vocês já me viram construindo arena um milhão de vezes, eu já vou adiantar esse processo aqui. Eu não vou deixar esse no vídeo, não. Olha, a arena tá grande o suficiente. Só que eu tô muito preocupado com essa parte aqui, ó. Porque pode ser que eu precise desviar. Uma coisa é que essa arena não tá é pequena. O bom é que na parte onde ele vai correr, pra mim, vai ficar um pouquinho mais fácil. Porque eu já posso ir na enfermeira caso eu precise. Eu tenho um pouco ouro também. Eu tenho bastante vida, mas eu tenho um pouco ouro. Então eu tenho que tomar cuidado pra não ficar, sei lá, com três corações. O olho do Kuturo também vai estar no modo mais difícil dele. E como eu não tô com os acessórios todos completos, eu também tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Deixa eu completar o resto da minha armadura, né? Eu tô com 15 de defesa se eu colocar esse capacete. Vai pra dizer um de defesa a mais. Tá, eu fui lá no deserto justamente pra pegar areia. Eu quero fazer vidro, eu quero fazer o potinho lá pra poder fazer as poções. E eu quero transformar essas poções aqui de cura simples em cura avançada. Ah, eu tô um pouco ansioso, vai. Bora. Nossa, eu tô com pouquíssima flecha, mano. Calma aí. Eu vou fazer a jogada do século aqui. Eu vou fazer bancada. Eu não peguei madeira. Vamos aqui. Já vou pegar logo as madeiras aqui que eu tenho. Tá, eu tenho que deixar mais ou menos aqui, que é quando ele vai ficar com a flecha normal. Aí eu faço o máximo que der. Eu queria muito falar com o mercante, mas se eu for ali, eu tô morto. Nossa, eu tenho essa espada, é verdade. Vou ter que ir com flecha normal, mano. Eu não quero. Eu tenho que evitar ficar andando nessa altura da enfermeira, porque senão ela vai acabar morrendo. Deixa eu fazer mais um pouco de... Deixa eu fazer umas 90 flechas, que aí quando eu estiver na segunda forma, eu troco. Ó, segunda forma. Vamos se livrar desses bichos aqui, vai. Nossa, quase. Esses olhos não vão morrer, não? Morre? Ai! Ui! Sai aqui, bicho! Sai! Ok, tá aí. Então na segunda forma, vamos trocar pra flecha. Vou começar com a Jester, que eu gosto da Jester. Ela deixou uma luzinha. Mano, pra ele, a flecha Jester é meio inútil. Tá? Só pra vocês saberem. Eu tenho 180... Ah, tá. 180 vezes. Achei que era mais... Mano, eu não tenho nenhum item que aumenta a minha velocidade de movimento, tá ligado? Só essa botinha. Ai, era pra eu ter tacado pra baixo. Ai, 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 ai. Nossa, se eu não tivesse pulado, eu não tinha tomado, tá? Vou tomar um dano aqui. Ai, consegui. O bagulho era ir na enfermeira e curar, mano. Eu tô ligado que isso é meio roubado. Tô ligado. Mas aqui não tem limite, não, mano. O bagulho aqui é não morrer. Tanto faz, como é que eu vou fazer? A questão é, eu não posso morrer. Ó, ele vai entrar na última forma dele. A forma demônio. Ai, 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 ai. Só preciso mais uma. Nice! Nice! Nice, mano! Ok, já que eu consegui ficar vivo até aqui, eu vou transformar isso numa série, mano. É isso. Se preparem pro segundo episódio. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto